Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas, e aqui eu trago a vocês, Marvel apresenta número 45, com a história O Imortal Punho de Ferro, As Sete Cidades Celestiais, Round 2, publicação essa aqui da leitura Panini, de dezembro de 2009, 172 páginas, papel pisa, certo, com capa mole. Aqui nós temos, minha gente, essa aqui foi a primeira publicação da elogiada fase, a primeira sim, já foi o terceiro volume de Marvel apresenta, vou botar o link na descrição do vídeo do volume anterior que a gente avaliou, e aí você pode puxar o primeiro que a gente avaliou aqui no canal. E essa aqui foi a primeira publicação da elogiada fase de Ed Brubaker e Matt Fraction, Frente ao Punho de Ferro, com arte quase sempre do David Aja. O David Aja aqui depois ia trabalhar com Matt Fraction no excelente Gavião Arqueiro, que a gente tem completo no canal também, avaliação de todos os volumes, vou botar o link na descrição do vídeo. E aqui, caras, é o seguinte, a Panini, depois de alguns anos, republicou essa fase em papel LWC, em 5 volumes, com a fase do Matt Fraction e do Ed Brubaker, nos 3 primeiros, e nos outros, nos últimos 2, e até Punho de Ferro, número 27, de São Americana, que já era com outro escritor, era Dwayne Suesvesic, um nome bastante complicado. A gente vai ver, eventualmente, no canal essa fase, certo? Mas, por enquanto, vamos se ater às histórias do Punho de Ferro dessa fase do Brubaker e Fraction. E aqui nós temos a conclusão do arco, onde tem o torneio da cidade de Kunlun, que o Punho de Ferro já perdeu no volume anterior, ou seja, já se fudeu. A revolução em Kunlun, que o Punho de Ferro está levando, ele precisa levar, e a revelação, assim, sobre o passado de Orson Randall, né? E sua ligação com a fortuna de Wander Randall, o pai de Daniel Randall e o Punho de Ferro. As histórias aqui de Orson Randall, aqui nós temos aqui Orson Randall and the Mist of Death, uma merda dessa, é o seguinte, é uma volta ao Pupi, certo? Então, aqui no começo, por exemplo, nós temos o Orson Randall encontrando com um mágico, né? Tipo Mandrake, tipo esses caras orientais sinistrões, com arte belíssima do Michael Redd, inclusive. Ah, não, perdão, já havia polido, isso aqui já havia polido, né? E depois nós vamos ter uma viagem com o Cowgirls, certo? Para o oeste americano, e até um encontro com o filho do Dr. Frankenstein. Então, é tipo uma viagem às histórias Pupi. Aqui nós temos o Orson Randall fugindo do Príncipe dos Órfãos, que é tipo fodão, né? O Príncipe dos Órfãos, ele tá até além da escala, porque no torneio ele não tem chave com ninguém, não. Quem vencer vai enfrentar o Príncipe dos Órfãos, que é o maior fodão que tem. E aí nós vamos ver a ligação entre o Wander Randall, que foi um pupilo do Orson Randall, certo? E a ligação com a fortuna depois que vai ser gerada. E já as histórias do Daniel Randall com o Punho de Ferro, elas se passam no presente, e tem ele aceitando, né, que ele perdeu o torneio. Na verdade ele aceita até de boa. Mas ele querendo descobrir quem é que tá por trás dessas viagens que são feitas por um mundo comum. Inclusive ele vai falar com o seu mestre, né, Lei Kung, certo? Para dizer, ó, Lei Kung, estão fazendo zoeira. E nós vamos ver esse China louco aqui da Hidra, querendo meter um trem cheio de bomba no cu de Kung, enquanto ele vai e maltrata o pobre Jerry, sequestrando sua mãe e arrancando a mão da véia. Cara, muito bom, muito divertido. Há uma atmosfera de mistério, de ação, de aventura, né, num gibi de Kung Fu. Às vezes parece meio cacetinho, parece meio enfadon isso tudo. Mas a escrita do Brubaker e do Fetion tá acima de qualquer coisa. Eles entregam mesmo, né, aqui quando as armas imortais, o representante de Kung Fu de cada cidade, vão se reunir pra lutar contra um exército da Hidra, é muito foda. Eu acho, às vezes aí quebra um pouco o ritmo, né, principalmente com essas histórias do Austin Randall, que aí é meio chatinha mesmo, né. Mas aí nós temos o envolvimento também dos heróis de aluguel, né, Miss Knight, Colin Wing e Luke Cage, eles vão até o Tibete pra ajudar o amigo deles, o Daniel Randall. O gibi, ele acaba de maneira meio abrupta. Inclusive eu achei assim, porra, que merda, né. Só que aí, justamente, vai ser abrir vaga, né, pro novo escritor da série, que aí eu não sei se vai manter o pique, se vai fazer uma coisa legal. Até mesmo o Davos, o Serpente de Aço, ou agora o Fênix de Aço, eles se unem às armas imortais e eles vão para o mundo, né, o mundo, digamos assim, o mundo estoico, o mundo moderno, né. Aqui algumas histórias de alguns punhos de ferro do passado, sempre dando aquele clima de Kung Fu. Essa aqui eu achei bem fraquinha, na verdade. E várias artes legais, como Clayman, Javier Pulido, como eu citei, Kano e o David Aja aqui fazendo, né, das suas. Aqui o Daniel Randall, no seu último capítulo, eu achei bem legal, que ele tenta mudar a perspectiva da fortuna dele. Ele vai queimar a fortuna dele fazendo score de Kung Fu, fazendo outras coisas mais interessantes que o Serpilionário. E aqui as armas imortais, no seu papel, eles parecem até um bando executivo, né. O Vultuoso Cobre, um bem gordão ali, e as duas mulheres, mas as secretárias, né, a noiva da Nove Aranhas e a Bela Filha do Tigre, certo? Bem bacana, vamos ver se a continuação... No futuro, no futuro eu vou trazer esse gibi, né, que eu importei esse caralho desse gibi do Pus de Ferro, para depois a Paninha ter trazido em cinco fascículos, certo? É isso, gente. Se vocês gostaram dessa avaliação e querem que eu compre mais gibis para fazer mais avaliações gostosas como essa, vocês podem comprar através do link da Amazon. Vocês clicam no link e qualquer valor lá que vocês comprarem vai reverter para o canal, você é eternamente grato, ou dão ações diretas através do pix4.a.quadrope.com. Concordam, discordam, ligam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apretem as notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.